Vamos seguindo com o nosso programa e atenção você que utiliza as redes sociais. É, especialmente falando sobre o Instagram. Bandidos tem hackeado o aplicativo e praticado golpes por ele. Muitas pessoas já caíram e aqui em Três Lagoas não é diferente não, viu? Presta atenção nessa reportagem especial que eu produzi pra você, pra que você fique ligado, pra que você não seja a próxima vítima desse golpe. Põe na tela do pulseira, vamos lá. O uso cada vez mais frequente de aparelhos celulares tem levado os brasileiros a adotarem hábitos de acesso frequente a aplicativos de redes sociais. Um dos mais utilizados é o Instagram, considerado um dos mais populares do Brasil. Uma pesquisa sobre o uso de aplicativos realizada em maio de 2021, feita com mais de 2 mil brasileiros, apontou que um em cada três deles tem o Instagram na tela de início. Ou seja, entre os aplicativos de usos mais frequentes. Se a popularidade do aplicativo sobe, a criminalidade segue a mesma tendência. De acordo com o delegado titular da SIG de Três Lagoas, Ricardo Cavanha, em Três Lagoas o golpe mais utilizado é o da venda pelo aplicativo, onde os golpistas hackeiam o perfil e começam a vender produtos por ele. Hoje o golpe do Instagram, mais precisamente das vendas pelo Instagram, é um dos golpes mais comuns no que se envolve, no que se refere a crimes virtuais, em que criminosos utilizam da internet para praticar esses golpes. Especificamente o Instagram, ele é feito em duas etapas. Na verdade, no primeiro momento existe o hackeamento da conta de uma pessoa e depois o criminoso utiliza esta conta para aplicar os golpes. De acordo com o delegado, o hackeamento acontece de forma rápida e sempre aliado ao recebimento de um link para uma possível verificação. Segundo ele, é necessário que o usuário fique alerta para não se tornar a próxima vítima desses golpistas. O hackeamento como acontece? Um cidadão vai lá na sua conta do Instagram, se ela estiver aberta, for aberta a qualquer pessoa para visitá-la, verifica os seus gostos ali, o que você curte, o que você acompanha, e aí ele te manda um direct falando que é de determinada empresa. Por exemplo, vê que você gosta de bike, de bicicleta. Aí eles falam que é da empresa tal, que vende bicicleta, e te mandam um... e falam que você ganhou uma promoção, você ganhou uma bicicleta, manda foto da bicicleta e tal. E aí eles te falam que vai ser para verificação, para verificação deste prêmio, eles vão te encaminhar um... eles pedem dados pessoais para ter acesso à sua conta. Então, por exemplo, pede o seu nome, número de CPF, número de telefone, e-mail, e você... e pede para encaminhar pelo direct. A partir deste momento, eles falam que você vai receber um SMS ou uma mensagem via WhatsApp com um código de verificação de seis dígitos ou com um link, para você clicar aquilo e responder, mas por WhatsApp. De posse deste link ou deste código de verificação, eles vão na sua conta no Instagram, clica em esqueci minha senha ou recuperar minha conta, e digita este código verificador com... e já tem o seu e-mail ou o seu número de telefone e consegue invadir a sua conta. Apesar de toda a orientação, as pessoas ainda têm caído nesse golpe. Os bandidos utilizam de má fé para roubar os dados das pessoas e depois realizar transações em nome das vítimas. A orientação da polícia é para que fiquem atentos, para que não possam ser as próximas vítimas. A Bruna é nutricionista, utilizava o seu Instagram para realizar atendimentos e foi vítima desse tipo de golpe. Ela conta como tudo aconteceu. Eu recebi um SMS que tinha um link do Instagram e, infelizmente, eu cliquei nesse link e acredito que foi assim que os hackers tiveram acesso à minha conta no Instagram. Eu fui perceber, por volta de uma hora, mais ou menos, que eles tinham invadido a conta. Começaram a postar móveis e eletrodomésticos usando, utilizando a minha imagem para dar golpes nos seguidores, pedindo o Pix. A minha primeira atitude foi tentar recuperar pelo Instagram mesmo, seguindo o passo a passo do suporte, porém não obtive sucesso. Então, eu fui até a delegacia, registrei um BO e também entrei com uma ação judicial. Então, fica um alerta aí para o pessoal. Não caiam nesses golpes de móveis e eletrodomésticos a preço de custos, que isso não existe. E também não clique em nenhuma mensagem que vocês recebam que for suspeita. O Alan só não teve sua conta hackeada porque não vinculou seu número de celular ao aplicativo, impossibilitando que o código de verificação chegasse até o golpista através do número cadastrado. Esse golpista me mandou uma mensagem para me alterar as configurações para que eu pudesse vincular o meu número de telefone à minha conta do Instagram, o que muita gente faz hoje. E isso é um grande equívoco, porque como ele já estava com o meu número de telefone em mãos, muito provável que ele iria clonar o meu número. E se eu vinculasse o meu telefone à minha conta do Instagram, provavelmente que o SMS de verificação chegaria para ele e essa pessoa iria se apoderar da minha conta. Então, assim, o conselho que eu dou é não vinculem o seu telefone ao seu Instagram, ao seu Facebook, nem a uma rede social. Sempre use como informação de login o e-mail. Ah, e como você sabe que ele tentou roubar a sua conta? Porque logo em seguida chegou um e-mail para mim de notificação de que foi solicitada uma redefinição de senha. Sabe quando você vai tentar entrar e você vai não esquecer, esqueci minha senha? Então, se você deixa um e-mail lá na sua conta para recuperação, vai direto para este e-mail. Agora, se você só tem o seu celular como ferramenta de autenticação, ele vai acabar mandando isso de SMS para o seu celular. A Polícia Civil orienta os usuários com três passos de segurança para evitar o golpe. Como evitar esse hackeamento, desculpa, esse pagamento indevido, essa compra e cair no golpe da compra. Basicamente, você faz três coisas. Primeiro, você viu um anúncio lá na conta de um amigo seu. Se você tiver o contato dessa pessoa, você liga. Ou manda uma mensagem no WhatsApp e liga para a pessoa e fala Você está vendendo mesmo lá aquele telefone assim, assim, assado? A pessoa vai dizer que não. Obviamente, por conta dela, foi invadida. Então, isso é um tipo de se evitar de cair nesse golpe. Uma outra forma é você pedir pelo direct e falar Olha, esse telefone aí, a imagem não foi muito legal, não estou conseguindo abrir aqui. Me manda mais fotos desse produto, além daquelas que estão ali colocadas no Stories. A pessoa normalmente não vai ter, você entendeu? E uma terceira precaução que você tem que tomar cuidado, e é muito simples e até óbvia, mas que às vezes a gente acaba caindo iludido aí e acaba não observando. A hora que você for fazer o Pix, você verificar se o nome da pessoa que aparece como destinatária daquele Pix é o mesmo do dono da conta do Instagram que está vendendo os produtos.